Olá, eu sou o Marcos Henrique e nesse vídeo eu vou mostrar como funciona a ferramenta Clockify. Essa ferramenta tem uma proposta bem interessante. O objetivo é camuflar o conteúdo de arquivos. Então, seja ele txt, seja ele um executável, um arquivo compactado, uma planilha, um pdf. Bom, enfim, vamos para a prática aqui que é bem interessante. Eu criei um arquivo chamado senhas.txt, um arquivo com algum conteúdo aqui para que a gente possa camuflar. Óbvio que não é recomendado armazenar arquivos com senha dentro de servidores, máquinas, como a gente já sabe. Mas durante um pentest é muito provável que você vai encontrar cenários como esse. Então, eu vou fazer o clone aqui do projeto para que a gente possa já iniciar essa prática. Bom, feito aqui, vou acessar o diretório. E isso aqui são os arquivos e diretórios que estão dentro do Clockify e que faz parte do projeto como um todo. Então, como eu já estou como root, para não ficar digitando Python e o nome do script, eu já vou atribuir a permissão de execução nesses scripts do Python para facilitar durante as execuções. Então, chmod mais x, asterisco ponto py. Então, eu já atribuí as permissões. Outro diretório importante aqui que auxilia no processo de camuflagem é esse aqui, ó. Noise Tools, que tem alguns scripts em Python aqui dentro. Ó, Noise Tools. E todos esses aqui também, eu já atribuí a permissão, que vai ser extremamente necessária durante o processo, tá? Vou voltar aqui. Ó, então eu já tenho todos os arquivos aqui com a permissão. Esse, os ciphers aqui são as cifras, né? Onde nós temos aí todas as cifras que são utilizadas nesse processo de camuflagem. O Clockify Factory é a ferramenta principal, que é o Wizard. E o Clockify.py aqui, a gente vai executar ele para fazer a camuflagem em uma única linha, né? Sem usar o Wizard. E para tirar essa camuflagem, a gente tem o D Clockify aqui para tirar a camuflagem, tá? Então, eu vou copiar o arquivo senhas que está na raiz, lá no diretório barra, para dentro do diretório do Clockify, para facilitar aí a explicação, tá? CP, senhas, beleza, já copiei ele para cá. Então, eu já tenho aqui o arquivo senhas aqui. Agora, eu vou iniciar o processo, então, dessa camuflagem. Então, ponto barra, Clockify Factory. Aí, eu tenho a primeira opção aqui, que é para informar o que eu desejo fazer, na verdade, né? Então, eu quero camuflar um arquivo. Então, número 1. Qual que é esse arquivo? Esse arquivo pode estar em um diretório, que eu posso passar o caminho, ou eu posso informar o nome de um arquivo que está dentro do diretório do Clockify aqui, que, no caso, é o senhas.txt. Agora, após ele fazer todo esse processo de camuflagem, ele precisa de que eu define um nome. Qual que vai ser o nome, então, desse arquivo camuflado, vamos dizer assim, né? Então, eu vou colocar aqui, ó, senhas traço resultado.txt. Bom, agora, ele tem uma cifra que eu preciso informar. Então, basta eu informar qual é o número correspondente à cifra que eu desejo utilizar. Então, eu posso utilizar uma relação de P's, que já está cadastrado aqui, eu posso utilizar hashes, enfim, eu posso utilizar Pokémon GO, posso utilizar vários outros aqui que eu quiser, ou posso até criar um também, que é bem simples de fazer, mas eu vou utilizar o emoji aqui, tá? Que é o número 23. Então, eu informo o número 23 aqui, como cifra. Agora, eu vou atribuir uma customização adicional a esse processo dessa cifra, que é um script em Python que está dentro daquele diretório noiseTools. Então, vou colocar o yes aqui. Ele acessou aquele diretório agora, que é um gerador dessa customização, e eu vou informar aqui que eu quero utilizar o emoji, tá? Então, o número 4. Ele já salvou o arquivo aqui, né? Ele já gerou o arquivo senhas traço resultado .txt, com base naquela customização, naquela cifra que eu selecionei. Então, eu posso ter uma visão prévia de como ficou o arquivo, aí é só digitar yes ou não, e aí ele vai iniciar o processo para que eu possa sair da ferramenta, tá? Então, agora eu vou selecionar aqui a opção set, que eu quero sair, para validar o que ele fez. Então, eu vou listar aqui novamente o conteúdo, e aí eu tenho aqui o arquivo original, que é o senhas .txt, e o senhas traço resultado, que é o arquivo já camuflado. Então, dou um cat, senhas resultado, ele já traz aqui, ó, o conteúdo, vamos dizer assim, né? Já cifrado aqui. Então, já informando aqui, né? Utilizando aí a cifra do emoji. Então, são os emojis aqui. No ambiente gráfico, ele traz essa parte toda colorida, né? Tá em ícones aqui, ó. Bom, aqui no ambiente gráfico, então, é só eu digitar, então, o cat senhas resultado. Ele traz aqui, ó, os ícones aqui dessa forma, tá? Então, esse já seria o arquivo aqui, é, camuflado, utilizando aí essa cifra do emoji, como eu informei, tá? Bom, nesse caso, para abrir isso aqui, desse, com os ícones aqui no ambiente gráfico, é, o, o Kali já possui o pacote de instalação, né? Já, já tem esse pacote das fontes aqui coloridas do emoji. Mas, caso não tenha, você tem que fazer a instalação. Então, para instalar, é só dar um apt-get, dependendo do, se você estiver usando o Debian aí, alguma coisa, às vezes não tem, né? O pacote completo, e aí você vai precisar colocar, tá? Então, é esse o pacote, né? O fontes, é, noto aqui, color emoji. Você faz a instalação, como eu já tenho aqui, né? Por isso que ele fez a exibição lá, tá? Então, feito isso, ó, o arquivo já está aqui. O que eu vou fazer, então, agora? Para tirar aí, qualquer dúvida mesmo, eu vou remover o arquivo senhas, que é o arquivo original ali, vamos dizer assim, né? Eu removi o arquivo senhas, agora só estou com o arquivo resultado aí, para trabalhar com ele. Estou com o arquivo, né, camuflado. Então, vamos lá. Vou acessar novamente a ferramenta. Agora, eu vou retirar essa camuflagem através da opção 2. Então, vou colocar a opção 2. Qual que é o nome do arquivo que está camuflado? Então, senhas, traço resultado, ponto txt. E qual é o nome que eu vou querer deixar nele? Eu vou colocar, então, senhas, ponto txt. Beleza. Ele fez, eu posso ter uma prévia desse conteúdo, apertando o yes ou não, que é o modo default. Aqui, ele pergunta, né, se foi adicionado aí aquela questão da customização, né, que a gente inseriu lá dos emojis. Nesse caso, foi. Eu utilizei o script. E qual foi esse gerador aqui, ó? É o número 4, né, que é o dos emojis. E aqui, eu informo qual que é o número correspondente à cifra do emoji, que é o 23. Ó, ele já salvou o arquivo senhas, ponto txt. E aqui, eu vou sair da ferramenta. Então, agora, eu só vou confirmar como que ficou. Então, tá lá. Dá pra ver que pelo tamanho, né, do arquivo já deu certo. Então, senhas, ponto txt. Tá lá o arquivo, é... senha camuflagem. Bem interessante, bem prático isso, né, dá até pra fazer no Windows também, né, dá pra... é... colocar, né, transformar o... o Clockify dentro... no executável dentro do Windows e ter essa prática aí. É bem interessante, tá? Bom, vou mostrar, então, a parte das cifras aqui agora, né. Então, vou entrar aqui no diretório das cifras, ó. Então, são várias cifras que tem, né, aqueles números que apareciam lá. Por exemplo, aqui, pegar um aleatório, aqui, ó. Pokémon Go. Vamos ver o que tem aqui no Pokémon Go. Ó. São aqui, né, nomes de Pokémons aí que foram criados aí, né, foi colocado aqui pra... pra auxiliar aí nesse processo da camuflagem. Então, agora, fazendo esse processo aqui, em vez de aparecer os emojis, vão aparecer nomes de Pokémon dentro do arquivo. Então, como que a gente pode fazer? Eu vou voltar aqui, ó. Agora a gente vai fazer a execução por cada script aqui, né, de forma manual, vamos dizer assim, tá? Então, eu vou... eu vou apagar o arquivo senhas resultado, que já está camuflado, e vou deixar apenas o senha aqui, que é o arquivo original, vamos dizer assim. Agora eu vou executar todo o processo novamente, tá? Mas agora sem o wizard. Então, clockify.py senhas.txt, que é o arquivo que eu quero camuflar, eu preciso informar qual que é a cifra que eu vou utilizar. Nesse caso, eu vou utilizar do Pokémon GO, tá? Então, se eu der o enter aqui, ele já vai fazer o processo, mas ele não vai armazenar isso num arquivo. Eu preciso armazenar o resultado que ele gerar agora, né? Dessa camuflagem dentro de um arquivo. Então, eu vou colocar aqui num arquivo chamado sensecurity.txt. Ele criou. Então, eu vou listar aqui agora, eu tenho um arquivo chamado sensecurity.txt. Vou olhar então o conteúdo. cat sensecurity.txt. Tá lá o arquivo então com os nomes aqui de Pokémon. Eu vou então agora remover o arquivo senhas, ó, rm senhas, removi o arquivo senhas e só continuo aqui com o sensecurity. E agora, eu vou retirar essa camuflagem para voltar ao arquivo senhas que nós estávamos utilizando. Então, como que eu faço isso? Dclockify, sensecurity, que é o nome do arquivo que eu quero retirar essa camuflagem. Agora, eu preciso informar qual que é a cifra que eu utilizei do Pokémon GO, né? E enviar para um arquivo que eu quero, que é o senhas.txt. Então, ele acabou de executar esse processo, Vou limpar aqui novamente. Então, eu tenho o arquivo cifrado, né? Ou seja, o arquivo camuflado aí, o conteúdo camuflado que é o sensecurity e o arquivo de senhas voltou aqui ao normal. Então, vamos lá. catsenhas.txt Então, aqui está todo o conteúdo e o catsensecurity.txt com os nomes do Pokémon. É uma ferramenta bem simples, é uma ferramenta prática de utilizar aqui. Pode ser muito útil realmente durante um paytest. Eu acho que vale a pena você testar aí, fazer, né? criar os seus scripts, fazer os seus testes e é isso aí. Espero que você tenha gostado e até a próxima. Muito obrigado.